Olá, amigos de Raiders, Tega Junior, tempo de duas rodas, previsão sexta-treia, sábado 4, domingo 5 de novembro de 2023, com mapa de sexta-feira, já à tarde, onde o sistema que passou pelo Rio Grande do Sul já se encontra no oceano, trazendo um sistema de baixa pressão, na real são dois, um na costa do Rio Grande do Sul e outro na costa do Uruguai, que vão se unir, e essa união desses dois sistemas vai trazer muito vento para a região sul, começa na região sul na sexta-feira ainda, e depois ela vai empurrando, esse vento sul vai empurrando essa frente mais para a região norte, então serve também de conforto, de passar um finados com nuvens, não, sem nuvens, graças a Deus, mas com bastante vento. Então, assim, observa que sexta-noite o sistema já sai do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vai baixar essa temperatura, e a zona mais, assim, que vai ter grandes volumes ainda, na sexta-feira, é aquela parte do Triângulo Mineiro ali, pega, pega o noroeste do estado do Rio Grande do Rio Grande do Sul, pega o Noroeste do Rio Grande do Sul, pega o Zona Norte de São Paulo, pega um pouco da leste, do Mato Grosso do Sul, pontoais, assim, em Cuiabá, e isso de sexta para sábado, observa essa evolução desse mapa, fazendo com que sábado à tarde, Todo esse sistema que normalmente vem para a região, que vem passando aqui Normalmente eu falo que vem pela Bolívia, pelo Paraguai Não, dessa vez ele vai vir pela zona central brasileira Trazendo umidade que vai pegar a zona sul do Amazonas Pega o Acre, a zona sul do Amazonas Pega a zona norte do Mato Grosso Vai pegar Tocantins, vai pegar Goiás Vai pegar, enfim, vai indo para o lado, a princípio Passando pelo Rio de Janeiro, pega bastante forte no Espírito Santo A zona de Belo Horizonte tem tido bastante chuva São grandes pancadas, é o que acontece De chuva, isso no sábado, na tarde, ainda que pega Então ali, aquela zona, e aqui, deixa eu mostrar para vocês Deixa eu até baixar um pouco Olha o caminho que ele faz nessa frente Isso no sábado, pela manhã Passando pelo litoral de São Paulo, Rio de Janeiro Vai se deslocando Pega a Isabela, aquela zona entre os de fora Ali tem bastante chuva, tá No sábado, então o pessoal fica ligado E ela fica bastante tempo ali Nessa região Enfim Sábado, então, para domingo, dá uma aliviada No resto do Brasil, quer dizer, na região sul e sudeste Limpa da moto centro-oeste Olha, um tempo maravilhoso Temperaturas em torno de 20 graus 15 na noite Até menos Na região sul, então Um alerta aí para não Zona da Serra Enfim Mas durante o dia em torno de 20, 25 graus Dessa linha de São Paulo Aqui, Londrina Para cima Durante o dia Vai ser em torno de 30 Entendeu? Mas observe ali Ainda no sábado à noite Essa zona de Porto Seguro Aqui, olha São Mateus Teixeira de Freitas Vai ter bastante chuva, galera Tá? Lá, Campo de Goitacazes também E passando Para domingo Continua o sistema Atingindo essa região Zona perto de Lá para o lado de Tefé No Amazonas Pegando ali Um pouco mais a parte norte É que vai trazer mais umidade ainda Não aquilo que se espera, né? Porque tem tido Pouca A seca foi muito grande esse ano lá Então até voltar A normalidade E esperamos que aconteça O mais breve possível Vai demorar um tempo ainda Essa frente continua Trazendo chuva para essa região Como eu falei antes Região sul limpa Sudeste limpo Sul da região centro-oeste Região nordeste limpo Quer dizer, quase tudo limpo A não ser daí, né? Interior do Maranhão Pega o interior do Piauí Bahia Tocantins Zona norte Mato Grosso Rondônia Pega a chuva Sul do Mato Grosso Pega a chuva Tá ok? Um forte abraço Com vocês Andem de moto Aproveitem Que vai estar maravilhoso Para andar Na grande parte, né? Na maioria do Brasil Falou? Abração Não, 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 não Não, não